Talvez eu possa ter o teu sorriso Só pra não esquecer Fazer os pratos e viajar contigo Só quero você TV me faz bem Olha só pra ti Tão linda como a atriz Eu sou meu O blogueiro da neve Tá contigo meu coiabue Todos os dias penso em você Vou fazer para merecer Juro que a ti morre bué Tá contigo meu coiabue Todos os dias penso em você Vou fazer para merecer Juro que a ti morre bué Oh, digito Oh, la casa está Ah, baby, bring down the city Oh, digito Oh, la casa está Ah, baby, bring down the city Oh, digito Oh, la casita I've been brindando Oh, digito Oh, la casita When you bring your hands down I slap it like a bam-bam Ba-dum-bam I can't breathe, I can't breathe Let me leave you Let me leave you Oh, la casita Like a chita, mamacita Este olhar que me excita Baby, fica, qual é a dica? Olha pro benga, preto que dá pica Essa andar que desliza no tapete Muito doce, já me deixe diabetes Minha menina, fica em cima Quero cura, falta insulina Nasa muna ya batu Pesa ngata mwa gato Pesa ngata mwa lingonu Abele maye Nasa muna ya batu Pesa ngata mwa gato Pesa ngata mwa lingonu Abe, bring down the sheet Oh, digito Oh, la casita Abe, bring down the sheet Oh, digito Oh, la casita Abe, bring down the sheet Oh, digito Oh, la casita Tchau, tchau.